E esta tarde o Primeiro-Ministro condecorou 19 individualidades que contribuíram para a elevação da Morna, património da humanidade. Para Abrão Vicente o mérito é de todos os cabo-verdianos e diz estar orgulhoso do trabalho executado pela equipa técnica do IPC. Abrão Vicente que falava justamente nesta cerimónia em que o Governo condecorou estas 19 individualidades que trabalharam para a candidatura da Morna. A candidatura da Morna não apenas enquanto género musical, mas sim como práticas sociais e inclusivas, assentou, segundo a diretora do Instituto do Património Cultural, na noção da sua presença no cotidiano do cabo-verdiano, na sua dedicação matricial e umbilical à terra-mãe, na sua prática e transmissão contínua. Factos que não acontecem nos grandes palcos, mas sim no domínio da informalidade. Diz Sandra Mascarenhas. Este ato representa um momento de merecido reconhecimento à equipa técnica que labutou, preparou e submeteu o processo de candidatura à tutela em março de 2018. É merecido porque a Unesco não avalia e não avaliou a Morna enquanto género musical, pois não constitui propósito da Unesco classificar e erratizar ou determinar a importância, a relevância ou projeção da Morna em relação a outros géneros musicais. A elevação da Morna património da humanidade não significa, em momento algum, afirmar a sua superioridade em relação às demais práticas sociais ou géneros musicais e também não significa que os espertes internacionais comungam do nosso entendimento, enquanto cabo-verdianos, da Morna como alma, desculpem, do povo. Para Abrão Vicente, nunca foi óbvio a classificação da Morna a património material da humanidade e não é natural num país com a nossa dimensão. O povo cabo-verdiano foi reconhecido como portador de um património que lhe transcende. Este ato é o reconhecimento de que instituições fortes, credíveis, engrandecem o país. E eu emociono-me muito mais hoje por ver os técnicos reconhecidos e por dar a conhecer ao país a cara e o nome e o apelido de cada um de vós de que no dia em que nos foi, de facto, reconhecido a adoção da Morna como património da humanidade. Senhor Presidente, obrigado pela confiança, porque eu creio que, sobre a liderança da Dra. Sandra, enquanto experte, Dr. Jair como presidente do IPC, mas com o contributo de cada um. A Dra. Sandra disse muito bem. Foram 300 entrevistas, 300 almas que nos ajudaram a preencher o dossiê. Foram mais de mil páginas de muito trabalho de pesquisa, de levantamentos e de entrevistas que nos fez chegar onde chegamos hoje, diz o Lides Correia e Silva. O Cabo Verde está orgulhoso do vosso trabalho, o governo está orgulhoso. Eu sei que não é e não foi um trabalho fácil. Gostaria também distinguir o senhor ministro da Cultura e das Indústrias Criativas pela alma com que colocou nesta grande empreitada. Porque é preciso mais do que a espírita de missão. É preciso, de facto, acreditar, trabalhar, produzir resultados. E eu gostaria de agradecer também, porque nós vamos ter a oportunidade de condecorar o Paulo Lima, Augusto Brásio, que são técnicos especialistas portugueses que estiveram do Corpo Elma nesta iniciativa. Agradecer a senhora embaixadora, também mais uma vez, mais do que pelo facto de ser embaixadora. Ela entregou-se também a esta causa. Uma avaliação que recai única e exclusivamente sobre a qualidade técnica do dossier que teria que ser bem trabalhada e convincente para a sua aprovação.